Esses perfumes fizeram tanto sucesso, estão fazendo tanto sucesso que eu resolvi comprar também. Vamos lá ao vídeo. A gente quando consome muito conteúdo da perfumaria ou quando a gente está envolvida aqui gravando vídeos e vendo vídeos de colegas de trabalho, a gente sente que alguns perfumes falam com um pouquinho mais de carinho ou com um pouquinho mais de intensidade e a gente acaba se influenciando e fica ali pensando se o perfume é bom ou não e a gente acaba comprando às vezes porque o perfume está fazendo sucesso ali entre as youtubers, entre os canais de perfumaria. Então eu trouxe dois perfumes que eles são bem atuais, pelo menos ao meu ver que eles são atuais e outros que não são tão atuais assim, mas que eu comprei também porque é do sucesso, por causa do hype, porque fizeram muito sucesso e eu resolvi trazer para a coleção, tá? Vou começar, gente, com esse daqui, que foi o último lançamento da linha, né, que foi o Sublime Lume. A gente tem o Sublime e esse aqui que é o Sublime Lume e eu comprei. Por quê? Porque fez muito sucesso. Todo mundo que tinha, que conseguiu experimentar, gostou muito e disse que era um perfume que era diferentão, não era um perfume parecido com outros perfumes, era uma fragrância que era viciante e tal, vi as meninas falando e eu acabei trazendo. Eu vou confessar para vocês que eu não achei um perfume fácil de agradar. Eu tinha o Make Me Fever Blue, eu ainda tenho amostra, sequei a lua hidratante, acabei desapegando dele porque ele, apesar de ser um perfume cheiroso, apesar de ser um perfume que eu conseguia utilizar, mas ele me trazia algo depois que me enjoava. Então, estava muito tempo parado, eu não estava utilizando, eu resolvi desapegar. E eu senti um pouquinho do Make Me Fever Blue aqui nesse perfume, tá? É idêntico, não achei idêntico, não. Mas as flores brancas que são trabalhadas ali, eu senti aqui. Só que aqui eu senti com um pouco mais de suavidade, com um pouco mais de maciez, com um pouco mais de equilíbrio, vamos dizer assim. Eu preciso testar mais esse perfume, eu não vou falar aqui sobre nozes nem nada, só para trazer mesmo os perfumes que foram bem hypados, que fazem muito sucesso, que eu acabei comprando pelo sucesso, pelo hype do momento. Mas que é um perfume que eu não aconselho você dar blind, principalmente se você não é muito fã ali de notas um tanto quanto muito florais brancas, tá? E é um perfume para você ter cuidado, apesar de ser branquinho assim, ele não é nada bobinho não, tá? É um perfume que você precisa conhecer antes para não entrar no hype aí e poder se arrepender, tá? É um perfume que eu até que preciso falar um pouquinho mais seriamente para vocês desse perfume, mas ele é um perfume muito bom, um perfume que eu acho que vale a pena a gente conhecer, mas não dá blind, tá? Outro perfume que também está aí ainda no hype, eu vejo as meninas sempre mostrando ele e que eu comprei realmente, porque eu vi todo mundo falando desse perfume e aí eu falei, vou trazer para a coleção. E o Dora Kismir Delícius. Confesso para vocês que foi um perfume que eu demorei um pouco a me entender. Esse aqui foi o que a K pegou para mim, tá? Mas eu tinha pego uma aqui de outro lote e que eu não senti cheiro de nada, gente. Praticamente eu não senti nada, mas eu não senti quase cheiro de nada. E nem foi agora, porque agora eu estou realmente com problemas que não estão deixando eu sentir cheiro tão evidentes, mas quando ele chegou eu percebi que eu consegui, esse daqui, tá? Eu consegui sentir evidências muito mais presentes do que o que eu tinha aqui. Então eu acredito que possa ser um problema de lote, mas não estou garantindo porque eu não entendo nada sobre essa questão de produção de perfume e tal, mas pode acontecer. O Eudora Kismir Delícius, então quando chegou aqui, que não foi esse, foi o outro, me decepcionou um pouco, porque como eu não senti cheiro de nada, as meninas falavam que sentiam cheiro de chocolate, uma coisa cremosa, um chocolate meio amargo, uma coisa... Eu fiquei assim, né? Falei, nossa, não acredito que eu dei um blind tão errado assim, mas eu comprei pelo Hype, fazia tanto sucesso, todo mundo gostava, todo mundo amou. Então eu queria conhecer e trouxe pra coleção, tá? Não é um perfume ruim, realmente, é um perfume cremoso, adocicado. Deixa eu ver aqui, ele é considerado um florental gourmand, mas eu também não acho que... Não é que eu não ache. Aqui, pro meu gosto de perfumes adocicados, cremosos, achocolatados e tal, que eu sinto, eu acho que ele teve um hype meio que exagerado, tá? Vou ser bem sincera pra vocês, mas não é ruim. Eu sei que muita gente amou e eu não... Ele não virou, assim, o meu queridinho, assim, do momento, mas não é um perfume ruim, é um perfume que eu consigo utilizar tranquilamente. Outro perfume que eu comprei porque eu vi muita gente falando bem, e eu resolvi trazer pra coleção, que foi o Eudora Immense Infinity. Esse aqui entrou, assim, no hype tremendo, tanto aqui quanto lá na rede vizinha lá do TT. E, gente, eu acho também que foi um hype meio que exagerado, porque eu sei que muita gente ficou esperando, né, criou expectativas com esse perfume, e ele não é um perfume diferentão. Ele não é um perfume que você sente, assim, por muito tempo, é um perfume mais rente à pele, apesar de que na minha pele ele teve um desempenho legal em relação à fixação, à projeção, ele realmente é mais intimista. Ele tem uma pegada solar. Algumas pessoas começaram a falar que ele parecia, que ele lembrava, que ele assemelhava com o Olympia. Eu não consegui fazer essa associação, pelo menos com o Olympia tradicional, não. Eu senti uma amostra aqui do Olympian Solar, que eu gostei bastante. Eu acho que ele pode ter aquela pegada, exatamente por isso, por ter notas solares aqui, mas também não é idêntico, tá? E ele foi bem hypado, então eu fiquei muito curiosa, e acabei trazendo também o Immense Infinity pra coleção. Outro perfume, esses agora que eu vou mostrar pra vocês, não são perfumes tão atuais, tá? Mas são fragrâncias que todo mundo começou a raipar muito, a falar muito, a dizer que era muito bom, e todo mundo comentando, tal, tal, que eu acabei trazendo pra coleção também. E aí eu trouxe pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu demorei um pouquinho mais, mas todo mundo começou a falar tanto, tanto, tanto desse perfume. Inclusive a Bruna, do Bruma Perfumada, que foi o Eccentric de Marrogani, que eu demorei. Quando eu experimentei, eu falei, gente, eu não sei se eu gostei desse perfume. Eu realmente fiquei sem entender muito bem. Ele é inspirado no Prada Paradox, se eu não me engano. E, gente, não acho um perfume tão fácil assim não, tá? Ele é perfumão. Ele tem algo que se eu usar muito, ele me enjoa, ele me traz uma sensação que eu não gosto muito. Não é um perfume pra você da Blind. Apesar de ser um perfumão, um perfume muito bom, a Marrogani tem uma qualidade, assim, muito boa pra perfumes, mas não é um perfume pra você da Blind, tá? O Eccentric é um perfume mais sensual também, mais baladeiro, mais noturno, aquele perfume marcante, que chama atenção. Então, é um perfume que eu trouxe também pelo hype. Esse aqui agora, eu confesso aqui, eu ouvi as meninas falando, nossa, esse perfume tem cheiro de maçã do amor, eu sinto aquele caramelo, aquele açúcar derretido e tal, que é o Kismi Kisminal, tá? Esse aqui. E eu esperava sentir essa maçã do amor, que a gente sente no circo, no parque, aquela coisa doce do caramelo envolto, não consegui sentir ainda. Inclusive, o que eu peguei na mão do Lique, eu não sei se vocês vão ver esse perfume antes ou depois desse perfume, esse vídeo, antes ou depois desse que eu tô gravando, mas eu tô ali, né, na expectativa de sentir uma maçã do amor ali também. E aqui eu sinto, sim, um cheiro de maçã adocicada, mas não adocicada ao ponto de sentir um cheiro de maçã do amor, com aquele açúcar, com aquela calda de açúcar vermelha envolta. Eu não consigo sentir ainda. É como a mesma dificuldade que eu tenho de sentir cheiro de maçã, sabe aquela maçã verde dos perfumes? Não consigo sentir. E a maçã do amor ainda, nenhuma marca conseguiu me entregar, pelo menos ao meu fato, tá, gente? Algumas outras pessoas encontraram e tá tudo bem. Mas nenhuma marca conseguiu me entregar ainda o cheiro da maçã do amor, que eu realmente sinto, aquela parte caramelada, com um toque azedinho da maçã, tá? Aqui eu sinto a maçã adocicada, mais in natura, mas eu não sinto aquele caramelado, aquela coisa da maçã do amor, tá? Mas não é um perfume ruim. Mas eu comprei realmente pelo hype, porque todo mundo tava, né, deu o maior sucesso pra ele, fez o maior sucesso, então eu resolvi trazer também pra coleção. Outro também, esse aqui, todo mundo começou a falar desse perfume, que todo mundo começou a falar que tava na medida, que tava muito bom. E aí eu fiquei muito curiosa, muito curiosa, que resolvi trazer pra coleção também. Eu estou falando do Biografia Encontros. Esse meu tá cheio, porque eu desapeguei do outro meu, que tava bem utilizado, que eu tinha ele e o backup. Só que você sabe que eu não sou do backup, então eu acabei desapegando do que eu tava usando. Como eu gosto muito, eu queria ter ele cheio aqui, né? Então eu deixei esse aqui, que tava cheio pra mim. E é um perfume, gente, que realmente eu gostei com todo o hype. Eu achei que a Natura, ela equilibrou bastante aqui. Ele vai na vibe, ele não é igual, mas ele vai na vibe ali do Blooming Bouquet, mas é uma fragrância com as características Natura de C. Só que eu acho que aqui a Natura, ela não pesou a mão. Só que é uma coisa, gente, que achar e sentir é muito diferente do que você pode sentir. Eu jurava que a minha amiga Carlinha ia amar esse perfume, porque ela gosta de florais assim, mas delicado, elegante e tal. E é exatamente o que eu sinto aqui. Eu mandei um decam pra ela e, gente, ela não gostou. Ela disse que ficou com cheiro de talco de vó. Sabe aqueles talquinhos de vó? Ela disse que ficou aquele cheiro nela. Ela não curtiu. Então, assim, é muito arriscado. A gente, é... Querer o perfume pela percepção do outro. A gente tem que ter muito cuidado com isso. porque eu, né, eu botava assim, minha mão no fogo que ela ia gostar e ela não gostou dessa fragrância. Eu continuo achando a mesma coisa. Eu achei ele leve, um floral leve. Não acho que exageraram aqui na Priprioca, no Kumaru, tudo que eles colocam aqui, né, os ingredientes da biodiversidade aí, da nossa natureza e tal. Eu acho que eles não exageraram. Então, eu achei que ficou muito equilibrado. Um perfume que vai numa vibe mais princesa. Um cheiro muito gostoso, um floral rosado, levemente adocicado, que eu gostei muito. E eu peguei porque as pessoas estavam, assim, enlouquecidas. Ele tava fazendo muito sucesso. Até hoje, é um dos perfumes que conseguiu se manter entre os lançamentos aí. Não vou dizer que ele aparece em tudo quanto é vídeo, mas volta e meia eu vejo alguém mostrando aí em listas de perfumes e tal. Eu vejo porque alguns perfumes eles só têm aquele hype do momento, né, do lançamento e depois ele não consegue se manter. Esse aqui foi um perfume que apesar de... Não é o perfume que faz mais sucesso da Natura, mas ele conseguiu se manter aí. Volta e meia eu vejo esse perfume e eu comprei realmente porque tava fazendo muito sucesso entre as pessoas. Outro também da Natura que eu peguei que na época a gente fez muito sucesso. Mas muito sucesso. Eu sei que é um frasco dele. Eu estou falando do Luna Infinito. É um perfume que eu gosto, tá? Inclusive, apesar de não sentir esse perfume super bombástico, um perfume que chame a atenção, é um perfume que me rende muitos elogios. Eu até já contei pra vocês aqui, não vou conseguir sentir, que eu já usei pra ir pra escola e tipo, tá no portão da escola conversando com outras amigas e vinha outra colega de trabalho e dizer que tava vindo em direção à escola e que tava sentindo meu perfume lá longe e eu tinha passado o perfume de manhã. Então, possa ser que seja algum problema que eu não sinta ele tão presente porque eu realmente não sinto ele tão presente mas é um perfume que faz muito sucesso que muita gente ama e que as pessoas ficaram assim loucas. É tanto que eu comprei esse perfume depois de um vídeo de uma moça aqui ela falando que ele era muito bombástico que ele era duas borrifadas e quando chegou que eu não senti gente, essa bomba toda eu fiquei meio desapontada com ele. E aí eu comecei a usar eu falei, ah, vou usar pra trabalhar e usava e gente as pessoas sentiam mesmo. eu não sinto ele tão bombástico na minha pele tanto que eu passo e depois eu não fico sentindo ele como eu sinto outros perfumes por aqui. Mas é um perfume que fez muito sucesso e que eu comprei porque tava sucesso entre os vídeos do YouTube todo mundo falando dele muito, muito, muito né, que parecia o Skander e realmente ele vale naquela vibe do Skander by Night sem ser igual é claro mas é um perfume que eu comprei pelo sucesso que ele tava fazendo aí, tá? E pra finalizar o perfume que também eu conheci, né mas eu realmente quis conhecer pelo sucesso, tá? Que foi o Mel das Flores esse aqui eu consegui numa troquinha com a Lindona e um beijo eu conheci através da Pathy a Pathy vendia decã dele lá então eu consegui o decã e gostei mas o Mel das Flores é um dos perfumes que eu colocaria assim em vídeo de não compre no Blay o que não te contaram sobre esse perfume um perfume difícil de agradar porque ele não é o nome dele, tá? Ele não é um perfume com mel ele não é um perfume com flores e mel ele não é um perfume doce ele é um perfume assabonetado cheiro de sabonete branco bem suave chega a ser ardido e quando eu peguei o decã que eu utilizei algumas vezes e tal eu gostei muito e quando antes de chegar eu já tinha feito a troca já tinha mandado ela tinha me mandado também antes de chegar eu fui e resolvi pegar o decã pra utilizar novamente e gente me deu uma crise de espirro tão grande que eu por um momento eu fiquei meu Deus eu troquei um perfume por um frasco enorme do Mel das Flores eu não sei se eu vou conseguir ficar com ele aqui na coleção eu não tenho vontade de desapegar dele ainda porque eu ainda quero fazer alguns testes não estou em condições de fazer testes com ele mas quando eu tiver melhor eu quero fazer testes com ele pra ver se vai dar certo se não vai como eu vou usar usar um pouquinho menos tipo se eu dei 5 borrifadas agora eu vou dar 3 ou 2 mas é um perfume que eu comprei pelo hype apesar de ter conhecido antes mas eu fiquei curiosa porque todo mundo falava no Mel das Flores aí quando a Mahogany trouxe de volta as pessoas ficaram loucas e quando eu conheci eu falei esse perfume não é um perfume fácil de agradar as pessoas falam dele como se fosse um perfume super versátil um perfume super fácil de agradar ele não é até você que gosta de perfumes assabonetados ele não é um assabonetado aquele cheiro de limpeza sabe de conforto não ele é um cheiro de sabonete mesmo ardido é como sempre dou esse exemplo é como se você pegasse o sabonete branco eu não sinto ele um sabonete dove não sinto cremosidade nesse perfume eu sinto como se fosse um sabonete branco bem branco cheiroso a flores brancas e você passasse no corpo e ao invés de se enxaguar você se enxugasse e deixasse aquele cheiro ali sabe que às vezes até o nariz arde quando você cheira assim o cheiro do sabonete em algum momento é isso que eu sinto aqui perfumão ele fica se projeta um cheiro de limpeza assim muito bom mas é um perfume difícil de agradar e eu comprei assim pelo sucesso que ele estava fazendo no momento me contem aí quais perfumes fizeram sucesso ou estão fazendo sucesso então por isso você trouxe aí para sua coleção ou está pensando em trazer porque eu vou amar saber claro que tem outros aqui inclusive até mais recentes mas depois eu vou trazer a segunda parte desse vídeo porque eu estava pensando aqui enquanto a gente é influenciado pelos outros eu sempre estou conversando isso com vocês mas a gente acaba assistindo o vídeo sendo influenciado por outras pessoas mas a gente precisa também pegar a nossa responsabilidade em mãos porque assim por mais que eu esteja falando de perfumes aqui ou outra pessoa esteja falando de perfumes nós estamos falando da nossa experiência não podemos garantir e jamais será a mesma experiência que você terá aí com o perfume na sua casa espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo e tchau 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 tchau